A GRANDE PESCARIA – O MILAGRE DE JESUS Jesus estava em um lago junto com muitas pessoas, onde todos queriam ouvi-lo. Ele perguntou a um pescador chamado Simão, Posso usar seu barco para falar com as pessoas? Simão concordou, e do barco Jesus disse ao povo coisas sobre Deus. Então Jesus disse a Simão, Vá e jogue suas redes de pesca na água. Simão respondeu, Nós já fizemos, e não pescamos nada a noite inteira. De dia, geralmente é uma perda de tempo tentar pescar qualquer coisa, porque os peixes nadam muito longe. Mas se você diz, Simão disse, Eu vou tentar. Então eles saíram novamente para o lago, e Simão jogou suas redes de pesca novamente na água. As redes estavam tão cheias de peixes, que eles tiveram problemas para trazê-las de volta ao barco. Algumas das redes até rasgaram. Simão teve que pedir ajuda para outros pescadores, João e Tiago. Quando Simão percebeu o que tinha acontecido, ele se assustou. Ele se ajoelhou em frente a Jesus e confessou, Afaste-se de mim, eu sou uma pessoa má. Jesus respondeu, Não tenha medo, de agora em diante você não vai mais pescar peixes, mas vai conduzir pessoas a Deus. E você será um pescador de homens. Os pescadores trouxeram seus barcos para a praia, deixaram tudo para trás, e foram com Jesus daquele momento em diante. Amém. Amém.